Já liguei lá, peraí! É lá! Vai! 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 Isso! Vai! Faz o giro! Tá muito devagar! Vamos, Conrado! Vai! 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 Busca! Isso! Faz o giro! Isso! Vamos! Vamos! Mais rápido! Vamos! Impressão! Vai! Busca! Isso! Faz o giro! Mais rápido! Vamos! Deixa a bola! Tá pesado, mas vamos! 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 Vai! Buscou a bola! Isso!